A Babilônia queima nos becos e nas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não Pega uma camisa com uma lisa Bota, cê sabe que pode, bota ele no Detroit Bota ele no Detroit Bota porque é só não decorado, cê sabe que é cima nesse lugar pode Bota ele no Detroit Bota ele no Detroit Bota ele no caralho, cê não é se aralho, cê não é se aralho Roupou! Roupou, ela errou um grito Isso não tô reparando, se ela errou um grito Eu int lenseso no litro Ele não escutou, isso explodou Na verdade hoje eu explodou Sabe qual problema da situação É quandoLP ou até aussi vão ter danego Você tá bem nessa mão, só que não vim lá de formar Você pega a minha mão, você quer bater de frente Só que você que é calvo Eu posso errar o grito, mas eu nunca erro o alvo Até porque cê sabe que eu vou te ensinar Cê sabe que esse que é pra mim O complete no fãs detrás de mar em cima direitinho Você me disse que eu vou virar alvo Perto de quebrada eu já tô acostumado Percebeu que você não é puma Rainha do detorte e a marinha Cê não é corra, né que eu não arroja Toma vela que não faz Rô, ô, 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 ô Rô, ô, 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 ô 3, 2, 1 e vai Que cê me fojou, que cê sabe que eu vou te ensinar Eu falei que a Maria tinha as cenas no fundo Só que você não entende nesse baile Ela é a rainha do detorte e a rainha do freestyle Rô, ô, 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 ô 3, 2, 1 e vai É tão vazio, velho, perfeito, sem teu rumo, todo juro, inveto Cê quer me ganhar, faz um apodo, apodo, é rainha do pincelho Eu te amo, vou roubar teu trono Tudo bem, percebeu? Não precisa roubar aquilo que já é seu Aí vai ser uma humildade, cê tem que ser muito homem pra tirar minha majestade Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mais um, três, dois, três, quatro Você quer frota, cê não arruma nada, por esse motivo você tá de panassada Cê quer me ganhar, por isso aí não cê desça Hoje o cú que eu torei é uma coroa da capeta Seu cabelo, meu banheiro, oh, desculpa, até porque minha coroa é azul Vou descer pisando, isso é coerente, pra quem que desce é pincelho, eu sou capeta da frente Um, dois, três, dois, um, rima Eu sou capeta na tua frente, sou inteligente, sabe pô, sou inteligente, sabe qual é o problema Rima verdadeira, eu sou capeta, porque eu coloquei cego da coleira Tudo bem, eu sou ligera, só que eu sou pincelho e não tô dentro da coleira Você quer bater de frente, cê sabe é coerente, hoje o capeta veio com a cabeça no meu tridente Maria, te amo Vamos aí, vamos pra votação, vamos pra votação Atenção só um, vai ganhar o primeiro round, certo? Aí, atenção, votação, atenção, votação Barulho para as imagens de Deriquet Diferentemente, diferentemente, barulho para as imagens de Levisque Shooting Cup thay Vem, 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 vem Hirly Cheguei aqui, ó Cheguei aqui, ó под umm admirPL Outro Com certeza Vem, 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 oh, vem, oh, vem, oh, vem Só tem duas opções, e com você vai escolher Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, com a qual você vai optar? Bá, 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 matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ou, 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 dá-lhe cara, tem cara, tem cara, tem cara, tem cara, tem cara, tem cara, é cara, dá-lhe cara, vou, 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 cá Rimas em três, dois, um, Rimas! Quando te bato meu mano cê sabe que não arruma nada Até porque cê não aguenta levar aqui Eu batendo em frente e falo do inferno Só que você sabe que eu sou coerente Pra que você quer falar do inferno Sendo que eu sou mais quente Cê não entende, mano Essa daqui é a falha Volta pro purgatório Eu sou o inferno da batalha Você sabe que eu sou o inferno da batalha Cê sabe que eu sou o inferno da batalha Cê sabe que eu sou o inferno da batalha Eu tiro até o sorriso Eu sou o inferno da batalha Eu ganho a leste e é um paraíso Eu vou fazer um instinto e close Feliz match, ela não deu de hoje Eu tô no campo, eu fatugo Me mete aqui, cê não encadou Falei que eu proponho, eu tô na vida Vou rimando pra minha família Tá fazendo em frente e falo que é o inferno da batalha Yeah, 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 yeah Mas eu, junto eu tô, eu tô te ensinando o progêbo Só saca isso que eu tô Caricachando, fato mesmo pesado Eu sou o inferno do perigo O príncipe do sol, então deixa ele comigo Mais um JP Tudo bem no progêbo Só que você sabe que Que eu vou te bater Cê não entende, então vai entender Cês queiram retofon, então cês chamam o JP 3, 2, 1, RIMA! Mais um JP, eu ganhei na norte Ou seja, eu não sei qual que foi o fã mais forte Pessoal é bom o JP, então passei nele Entra no meu ponto que tem, vai falar com ele E a palavra é ligar no bolso e tampa de pá Entra aqui no meu, ah não, você já tá JP, esse aí meu descarilho De morte na aldeia, hoje em dia que eu mato o filho Eu mato o filho, porque felizmente Aqui cê deu perigo, sabe o que acontece Você se atrapalha, o meu pai é um alvo Chama o marido pra batalha Agora você arrasca, até porque meu lado Você sabe que minha rima é devassa Se seu pai é um alvo, na rima você arrasca Abaixa seu nariz e respeita sua madrasta RIMA DE 3, 2, 1, RIMA! Eu vou te bater Bitch, depois nem com certeza eu vou refazer Esse bitch eu vou bater Tá ligado, eu vou matar Então chama super nele que eu nunca vou respeitar Nouó스트� Fechou! 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 Fechou!!! 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 Q Water The World Fechou! Fechou!!! Fims que a gente vê Eu passei um pra trás, eu passei um pra trás Terceiro round, hein Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto É ele que começa É terceiro round, isso não vai passar, hein É chuva de flor, é muita punchline Fiquem atentos E aí o DJ Adair, quando você quiser, meu truta Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Joga a mão pro alto É a última da segunda fase O balde tá ficando estreito, hein Dez, três, 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 três Pode puxar? Vou puxar assim, ó Vou, 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 vou O que o hierarch tá lá embaixo E com seu bolejo, o balanço quadril Mata esse cara no rio Mata esse cara no rio E com seu balanço, o balanço redirect E com seu bolejo, o balanço quadril Você disse que era minha madrasta Mas pelo que eu percebi, vá pro raio que o baita Mas pelo que entendi, seu argumento é errado É fácil falar que é mãe quando o filho já tá criado Você não entendia seu caminho, você começou nas batalhas de rima Mas pelo que eu me ensinei, vim direitinho Só que cê não entendem, esse é o abrigo Abaixa o tom de voz, duas semanas de castigo Dizem que eu vou de castigo, mas eu vou bater Porque tem perigo, sabe qual que é o problema Sua rima é feia de castigo, eu pulo uma gabela e te bato na aldeia Tudo bem, só que a cultura é um peste A aldeia só acontece em segunda, não sabe onde eu te bato na leste Só pra entender, esse é o abrigo Sem começar na semana que vem Se você perder, não fala comigo Mano, eu vou falar sim Porque hoje nessa batalha você perde para mim Sabe qual que é o problema? Nunca tiro pra câmera, vai falar Ai que orgulho, eu tô meu filho Não, 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 na verdade você tá errado, ele achou que ele ia ganhar, no final terminou empadado Aí ele viu que deu errado o resultado, olhei pra câmera e falei, esse filho é agotado Eu posso ser um filho agotado, pelo que você diz, posso ser um rejeitado Mas o que acontece, faço um verso de paz, o filho agotado rima muito mais do que o de sangue Não, 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 não Não, 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 não pô, 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 pô. Só um vai passar, todo mundo vai votar Mas só um vai passar, certo? Então atenção aí Barulho pra um só, não gostou, palminha Atenção a votação aí pra não ficar gostando depois, hein, mano Gritando dois lá, tio Lara no primeiro rádio Que eu vi, mano, eu vi Vamos pra votação Quem começou foi o Délix Atenção, atenção, barulho pra quem gostou Nas rimas de... Délix É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Diferentemente Barulho pra quem gostou das irmãs de... Névinciê Névinciê Parabastu na praxe Rúquimaliu para Délique